Saúde ao Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Secretário de Estado. As estradas e ruas de Portugal continuam demasiado perigosas. E apesar das melhorias significativas conseguidas após a revisão do Código de Estrada em 2014, nomeadamente quanto à proteção dos utilizadores vulneráveis, o que é um facto é que continuamos a assistir a uma sinestralidade inaceitável. Continuamos a assistir. Eu sei que os Srs. Deputados dirão que os índices estatísticos estão melhores. Acontece que do ano de 2016 para 2017 as situações de vítimas mortais e feridos graves agravaram-se e isso não pode deixar de ser realçado. Ainda há muito por fazer, naturalmente, em termos de políticas públicas, legislação, fiscalização e mesmo medidas de acalmia de tráfego. É natural que se os condutores dos veículos motorizados cumprissem o Código de Estrada, naturalmente estes índices desceriam e viveríamos todos muito melhor. Mas acontece que há uma razão de ser para se apelidar a condutores de bicicletas e pessoas que circulam a pé utilizadores vulneráveis. É exatamente o facto de os comportamentos na estrada por parte de condutores de modos rápidos, pesados e perigosos não ser o mais adequado. E por isso, nessa circunstância, a redução do risco tem que se focar na origem do problema, na origem que é o perigo rodoviário e, naturalmente, reduzindo o comportamento de risco por parte dos condutores de veículos motorizados. E por isso pergunto, Sr. Ministro, para quando a fiscalização mais intensa do cumprimento da lei, principalmente no que toca a comportamentos perigosos, nomeadamente no que toca aos incumprimentos nas regras de ultrapassagem, como, por exemplo, o abrandamento da velocidade, a utilização da via adjacente e, no caso da ultrapassagem aos ciclistas, o afastamento de 1,5m relativamente aos mesmos, para quando a revisão do regulamento de sinalização de trânsito, por forma a incluir a proteção aos condutores de bicicletas e que seja assinalado, portanto, a necessidade de comportamentos mais responsáveis por parte dos utilizadores de automóveis, e para quando, exemplo do que se passa em Espanha, a informação da distância lateral mínima do 1,5m na ultrapassagem aos lucípitos. Para terminar, Sr. Ministro, e uma vez que falou, e bem, no tema da educação para a cidadania em termos rodoviários, a implementação nas escolas de um programa, por forma a que nos currículos escolares se possa ser introduzida este tema e também na obtenção da carta de condição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Bares.